Com a falta de asfalto na cidade, a reclamação vem do bairro Bom Jesus. A Roberta Cunha, não é boba nem nada, que é da vez e voz da comunidade, sabe que o nosso balanço geral é o companheiro da sociedade aí e vai mostrar o que está acontecendo. Roberta! Esta é a rua Martim Rec, pelo menos deveria ser, mas os moradores se sentem esquecidos. A rua mais parece um carreiro, um caminho por aqui. Tem pedra, mas os transtornos são muito grandes, viu? Quem chamou a gente foram os moradores mesmo, a Dona Helena, o seu Adelar, que há anos, há décadas, vem pedindo por um asfaltamento por aqui. Dona Helena, quantas vezes a senhora já foi na prefeitura fazer o pedido? Ah, umas par de vezes, eu não tenho nem noção quantas vezes, mas umas 4, 5 vezes eu já fui. E o que a senhora ouvia? Ah, eu vim aqui e falaram que estavam no projeto para fazer, e a primeira, a gente estava marcado lá tudo para eles virem fazer aqui, a primeira que quis ir mexer aqui, que está em tempo de eleição, não sei o quê, e dar uma desculpa e ir rolando. E toda a vida assim, nunca sai nada, é só promessa. Eu vou pedir para o nosso editor colocar na tela que no mapa a rua existe, não dá nem para alegar que é algum caminho que os moradores abriram, porque não, ela existe no mapa, tem nome, o endereço, é certo. Seu Adelar, vocês tiveram que fazer até algumas intervenções aqui na rua, por conta da enxurrada, como é que é? Fizemos, coloquemos um concreto ali para a valeta não ficar aumentando essa valeta, e colocamos um concreto ali, senão ia fazer um valetão ali que ninguém passava mais. E ainda reclamaram. O fiscal da prefeitura veio aqui e ainda falou que quem colocou... Se foi nós que pedimos, como é que o cara vem multar? Como que é a área da prefeitura, então a prefeitura faz a parte dela e os moradores fazem a deles. A senhora também é moradora daqui? Qual que é o nome da senhora? É Maria. Dona Maria, quanto tempo a senhora mora aqui? Como é que é a situação que vocês vão enfrentando? É 30 anos que eu moro aqui nesse bairro aqui. O que seria o ideal agora? Agora é bom que você é um assalto para nós, né? Por tanto tempo que estamos esperando isso aqui. Muito tempo. Escuro, onde vem aqui, está aquela escuridão, lá não enxerga nada. E as pessoas têm medo de morar ali, entendeu? Perigoso, né? Perigoso, é. Então é essa a reivindicação dos moradores aqui do bairro Bom Jesus. Olha só, aqui está bem cuidado. A gente vive mostrando locais como esse, cheio de lixo. Aqui os moradores realmente cuidam. Pedem para colocar a pedrinha sempre, porque senão é um barro danado, uma poeira sem tamanho aí. E é essa a reivindicação. Agora a gente vai atrás da prefeitura para tentar uma resposta. Eu volto para o estúdio. Valeu, Roberta. Obrigado. Isso que nós fizemos. Entramos em contato com a prefeitura de Toledo, mas até este momento o pessoal não respondeu. Alô, prefeitura de Toledo. Estamos aqui aguardando uma resposta, então, sobre o problema nessa rua. O povo está indignado, tendo que se virar, né? Jogando concreto. Isso que é resto de construção, obviamente. Uma brita ali também, essa pedrinha, para poder minimizar os efeitos da falta de asfalto. É poeira, é barro, enfim, uma infinidade de situações que geram dor de cabeça aos moradores ali. Fica bem próximo da unidade escolar. Olha, merece, né, gente? O povo está pagando imposto. Poxa vida, aí é triste. Ter que mostrar aí uma situação como essa sem uma resolução. Daqui a pouco...